Olá, boa tarde. Estamos no ar com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, informou ao governo que é possível votar ainda este ano o projeto que limita os gastos públicos. A repórter Luana Karen traz ao vivo para a gente os detalhes. Oi, Luana. Olá, Renata. Boa tarde. Boa tarde a todos. Essa afirmação foi depois de um encontro com o ministro da Fazenda, Henrique Meireles, em que também participaram líderes da Câmara dos Deputados. Eles falaram sobre os projetos prioritários para o governo. E o Rodrigo Maia apresentou um cronograma de votação para a chamada PEC dos Gastos Públicos, que limita o crescimento dos gastos públicos à inflação do ano anterior. Segundo o ministro da Fazenda, Henrique Meireles, essa PEC é prioritária para o ajuste fiscal e para a retomada do crescimento do país. Concordamos que isto é absolutamente essencial para não só o ajuste fiscal, mas a restauração da confiança de consumidores e empresários na economia, visando que os investimentos voltem, visando a volta do emprego e da renda, que é a prioridade nacional. Nós temos toda a condição de entrar no mês de outubro com a comissão especial votando a proposta e durante o mês de novembro, no máximo, votar essa matéria no plenário. O ministro Meireles e o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, também conversaram sobre a lei que permite a regularização de dinheiro mantido por brasileiros no exterior e não declarados à Receita Federal. Henrique Meireles afirmou que o governo não quer mudanças na lei para não atrasar a repatriação dos recursos. A conclusão que chegamos é exatamente de que esse assunto não deve e não tem condições de ser discutido no momento. É importante enfatizar a estabilidade das regras para que os contribuintes possam fazer a regularização o mais rápido possível. As dúvidas que existirem estão sendo e estarão sendo esclarecidas pela Secretaria da Receita Federal. Não haverá, portanto, a conclusão unânime de todo o presidente da Câmara e nós concordamos de que, de fato, qualquer tentativa ou mudança ou discussão sequer de alteração das regras agora é negativa. Bom, Renata, e às cinco da tarde, aqui no Palácio do Planalto, o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, vai comandar uma reunião em que vão participar o ministro da Fazenda, Henrique Meireles, do Planejamento, Diogo de Oliveira e também vai participar o presidente do Banco Central do Brasil, Ilan Godfai. Voltamos com você, Renata. Obrigada, Luana, pelas suas informações. Daqui a pouco a gente volta a conversar. O projeto que acaba com a obrigação da Petrobras de participar com pelo menos 30% dos investimentos em todos os consórcios de exploração da camada do pré-sal foi defendido hoje pelo presidente da Petrobras, Pedro Parente. Ele conversou com a imprensa depois de se reunir com o ministro da Fazenda, Henrique Meireles. Eu acho que é uma mudança que é fundamental para o país e para a empresa também. Então, a empresa já se manifestou a favor e, obviamente, mantemos a nossa posição e achamos que o quanto antes isso for feito, melhor será, porque vai proporcionar melhores condições de competição nos próximos leilões. E depois dessa reunião no Ministério da Fazenda, Pedro Parente foi ao Palácio do Planalto, onde se encontrou com o presidente em exercício, Michel Temer. A pauta foi a BR Distribuidora, que é a subsidiária da estatal responsável pelo transporte de combustíveis. O presidente da Petrobras disse que espera fechar o processo de mudança no controle da BR Distribuidora no primeiro trimestre do ano que vem, quando ela passa a ter gestão compartilhada. Pedro Parente explicou como vai funcionar essa gestão. Uma iniciativa cujo objetivo é ter uma gestão compartilhada, onde a Petrobras mantém a maioria do capital, mas as ações ordinárias, que são as ações de controle, o eventual parceiro, ele ficaria com 51% e nós com 49%. E no capital total, a gente ficaria com a maioria, um número aí que pode ser entre 60% e 75% do capital total. 60% e 75%, né? E a ideia é que a gente preserve todos os objetivos estratégicos de uma empresa integrada, como é o caso da Petrobras. E hoje pela manhã, o presidente em exercício, Michel Temer, teve uma série de compromissos, entre eles a assinatura de decretos de promoção de oficiais generais e o encontro com representantes da indústria química brasileira. Michel Temer recebeu o presidente da Associação Brasileira da Indústria Química, Fernando Figueiredo. A associação reúne pequenas, médias e grandes empresas do setor e prestadoras de serviço. Também na manhã desta quarta-feira, o presidente em exercício participou da assinatura de decretos de promoção de oficiais generais das Forças Armadas Brasileiras. Ao todo, foram promovidos 34 oficiais, que têm em média 34 anos de serviços. São profissionais da Marinha, Exército e Aeronáutica, que foram escolhidos por critérios de mérito. Esse é um ato que traz a confiança do presidente da República nas Forças Armadas e, reciprocamente, a confiança que é depositada por todas elas na condução do presidente da República do Brasil. Sobretudo, procurando sempre reinstitucionalizar aonde necessário e, ao mesmo tempo, ampliar o caráter profissional, meritocrático e os compromissos das Forças Armadas dentro do que lhe compete, o que demanda e o que ordena a Constituição Brasileira. O programa Ciências Sem Fronteiras vai passar a beneficiar estudantes de baixa renda que cursam o ensino médio em escolas públicas. Segundo o ministro Mendonça Filho, as bolsas para a pós-graduação serão mantidas. Estará preservado todo o programa Ciências Sem Fronteiras dirigido à pós-graduação, doutorado e pós-doutorado, que está sendo tocado regularmente pela CAPES. Ao mesmo tempo, o presidente Temer já nos autorizou a que a gente possa remodelar o programa, enfatizando, evidentemente, a preservação de pós-graduação, doutorado e pós-doutorado e, mais do que isso, enfatizar também o acesso a alunos carentes da rede pública, do ensino médio, a estúdio de línguas, que é o preparatório inicial para que eles possam ter, inclusive, uma carreira acadêmica promissora. Quem pode, por exemplo, aprender o inglês, facilita muito a sua vida, inclusive na academia em termos internacionais. Nós ficamos por aqui, podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às quatro da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais.